E aí pessoal, Kanan Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de PvP do Pokémon GO. Na real, não chega a ser de PvP, mas é da temporada nova mais voltada ao PvP, tem algumas informações de outras coisas aí que tem aí no meio, mas o foco mesmo é a GBL, o foco é a nova temporada, a gente vai falar um pouco a respeito dela, do que esperar, do que está vindo, do que se preparar, do que a gente achou da nova temporada, mas já adianta que foi um pouquinho decepcionante, tá? Mas fique aí, não saia do vídeo, primeiro curte, se inscreve no canal porque a gente vai estar trazendo bastante conteúdo, bastante análise aí dos Pokémons que a gente vai estar tendo acesso aí nos próximos dias, né? Tem evento, vai ter bastante Mega voltando, vai ter os Pokémons novos aí em raid, novos não, né? Vai ter Pokémons retornando às raids, desculpa que a gente vai trazer informação, tem as horas de holofótica, que agora virou padrão no canal trazer informação, então, né? Continua aí no canal que tem bastante conteúdo voltado para o PvP, vamos tentar fazer o melhor do pior, né? Enfim, e além disso, deixa o comentário o que vocês acharam, sempre que tem uma nova temporada, eu peço para vocês botarem uma hashtag, né? Só que eu não sei que hashtag botar, então põe só a hashtag temporada nova, só para saber o que vocês assistiram, começou a assistir agora, só põe ali a hashtag temporada nova, só para movimentar mesmo os comentários aí do nosso vídeo, para a gente poder bombar esse vídeo, para a galera ter um pouco mais de informação, e claro, manda para um amigo que, por qualquer razão, mas seja acompanhado no canal, pô, Canegames, né? Canegames, Canegames. Enfim, bora direto para o vídeo, não vamos ficar muito de enrolação, tá? O resumo, basicamente, a temporada começa, obviamente, amanhã às 17 horas, né? Dia 1º às 17 horas. O plano está escrito 17 horas, tá, gente? Só que, pelo que eu entendi, ainda não mudou o horário de verão dos Estados Unidos, a não ser que mude amanhã, por algum motivo. Então, pode ser que seja 18 horas. Mas vamos pelo anúncio, que a Noé é de que nunca erra. Desculpa, até me engasguei quando eu falei essa última frase aí. Mas, enfim, a temporada começa aí às 17 horas, a gente vai ter bastante Copa Temática, na realidade, nessa temporada, só que foi uma distribuição meio estranha, e tem o retorno de algumas Copas também, que eu, pessoalmente, não entendi muito. Vamos falar disso um pouco mais, mas, pessoalmente, eu não curti muito, tá, gente? Vou ser bem sincero, assim, não gostei muito. A gente vai ter, de novo, dois dias de batalha. O primeiro é dia 25 de março, o segundo é no dia 14 de maio, tá? Vamos falar um pouco mais sobre depois. E mudança de golpe quase não teve. Não teve mudança, de fato, de um golpe ser mudado. E teve a adição de alguns golpes que... não ter adicionado daria na mesma, tá, gente? É... Foi decepcionante, tá, gente? A temporada foi... É quase de chorar, assim. Principalmente pra quem cria conteúdo, chega a ser desrespeitoso, assim, com a gente. Mas, enfim, de novo, vamos tentar fazer o melhor do pior. Vamos tentar, pelo menos, aproveitar as partes positivas que eu ainda tô tentando encontrar, mas temos as partes positivas, não tenho certeza. Mas, enfim, vai ser a temporada do Rising Heroes, que seria heróis que se levantam. Seria uma tradução mais ou menos. Por que que eles não botaram traduzido? Não sei. Mas antes que não foi capaz nem de botar vídeo nos anúncios de todos os jogos do Pokémon de ontem, muito menos fazer um anúncio decente da temporada, né? Mas Rising Heroes, por enquanto, a gente vai usar o nome. E quando tiver uma tradução adequada, a gente usa. Mas, basicamente, né, como a gente já conversou, começa aí dia 1º às 17h, no horário de Brasília. Mesmo de sempre, mesmas ranks, mesmas vitórias que vocês têm que ter pra passar de rank e tudo mais, segue o mesmo. O que muda é alguns detalhes, tipo, que copas vão ter e alguns Pokémon aí que vão ter acesso a golpes novos. E aí diz que a gente vai conversar um pouquinho, bem resumido, porque não tem muito o que falar. Então, em questão de calendário, segue a lógica de ter duas vezes duas vezes a liga aberta, né? No sentido de duas semanas a liga aberta, sempre com alguma Copa Temática junto. Não reparem nos ícones, tá? Na gente que nem pra acertar os ícones é que ela conseguiu. E nem era difícil. Era só pegar o molde da temporada passada e reutilizar que tava certo. Como eles conseguiram a façanha, ninguém sabe. Mas tá aí, certo? Então, temos aí duas vezes a Grande Liga e junto com elas vamos ter a Copa Fantasia, que é uma Copa Temática da Ultra, que a gente vai trazer vídeo com sugestões de times. Amanhã, então, acompanha o canal, vai ter já sugestões de times, certo? Não faz nenhum sentido na minha cabeça. Vai ter Grande Liga aberta com uma Copa Temática da Ultra. Isso seria muito legal estar junto com a Ultra, né? E aí a gente vai ter depois, na sequência, a Copa da Cor, que é a edição também da Grande Liga, certo? Na Great. E aí, depois, do nada, você tem com a Ultra aberta, que vai vir duas semanas, certo? Você vai ter junto com ela uma Copa Temática da Grande Liga, a Copa Psíquica, que a gente já teve antes e que foi ruim. Podia estar ela nessa primeira semana, certo? E vamos ter a Copa da Montanha também em edição de Grande Liga. Então, basicamente, a Ultra, que já não é uma liga muito jogada um por acesso, tem muitos pokémons aí GG, que a gente acaba tendo que ter, e ela é uma liga muito estagnada em questão de meta. Então, junto com ela, vai ter duas Copas Temáticas da Grande Liga, uma ruim e uma boa, ou menos ruim, porque, no caso, eu acho que Copas Novas sempre é interessante para a gente poder dar uma dinamizada, digamos assim, certo? Na sequência, temos aqui, então, duas semanas de Liga Mestra aberta, 50, não temos mais as Ligas Clássicas, como a gente já tinha conversado em outros momentos, e junto com essa Liga Mestra vamos ter aí a Copinha, que é aquela Copinha de 500 de CP, que volta e meia, vai e volta, vai e volta, enfim, acho que vai ser uma semana ruim, principalmente para quem não tem recursos, né, ou vocês vão ter que jogar a Liga Mestra 50, que significa gastar dinheiro para ter os pokémons no 50, ou vocês vão jogar a Copinha, que em geral é um desperdício de Dust, tá? É uma opinião sincera, de novo, Ana Etic fazendo merda, na minha opinião. Na sequência, Liga Mestra, junto com a Copa Primavera, edição da Grande Liga, que foi uma Copa bem legal quando teve, tá? Eu vou deixar isso registrado, ela foi uma Copa legal, ela retorna agora junto com a Liga Mestra, beleza, eu acho que isso aí é uma dinâmica legal, quem quer jogar a Master com os bichos no 50, tem como jogar, quem quer jogar uma Copa Temática e poder jogar naquela semana, sem ficar preso até jogar a Liga Mestra ou a Liga Mestra da Premiere, vocês conseguem jogar uma Copa naquela semana, beleza, isso é um acerto, na minha opinião, mesmo eu tendo acesso, podendo jogar as duas ligas, eu sei que nem todo mundo tem, e acho que é importante em uma semana da GBL ser injogável, né? Pode ser complicado no sentido de, ah, os bichos que são meta não são os melhores investimentos no contexto geral, beleza, aí vai da pessoa decidir se quer gastar Dust, mas pelo menos é acessível, ter esse acesso, certo? Depois nós temos aí Grande Liga, Ultra Liga, Liga Mestra e Copa de Evolução, então acho que é a primeira vez que a gente vai ter quatro Copas juntas, né? As três abertas, que de novo, na minha opinião, isso deveria ser a última semana, tá? Eu acho que a gente continua errando, as três ligas deveria ser sempre na última semana da temporada para dar chance para dar chance de todo mundo que consegue jogar as abertas pegar um Legend da vida, um Expert, um Veterano, enfim, qualquer que seja o rankamento que vocês querem chegar, vai ter junto a Copa da Evolução, que foi uma Copa bem chatinha, tipo, ela foi legal pela primeira vez por ser algo diferente, mas eu acho que ela é bem, mais ou menos, tá? E aí depois nós temos ainda a sequência, olha, de novo, sem entender muito bem qual é a lógica dessa distribuição de Copas, vai ter Grande Liga, né? Duas semanas, como a gente já tinha visto, com Copa Climática da Ultra, de novo, botando a temática da Ultra junto com a Grande Liga, aí vai ter Copa Master Premier, 99% eu acho que vai jogar a Grande Liga, porque a Master Premier é uma Copa menos dinâmica, bem estagnada, poucas opções, então a galera vai preferir jogar a Grande Liga, por mais que esteja já repetitivo jogar a Great Aberta, né? Aí temos Ultra novamente com Copinha, então essa semana aqui vai ser uma tortura, e aí depois a gente vai ter a Ultra Aberta com a Copa Raio de Sol edição Grande Liga, então, que foi uma Copa legal, foi bem legal, diga-se de passagem, essa quando teve, vai obviamente ser um pouco diferente agora com as mudanças que aconteceram de golpes ao longo desse tempo, mas de novo, Copa da Great junto com a da Ultra, quando tem uma Copa da Ultra que podia estar junto com a Copa da Ultra, sabe? Aí depois a gente vai ter Liga Messa com a Copa Elemental, que eu tenho quase certeza que essa Copa Elemental é na Copinha, mas a gente vai ver daqui a pouco quais são as regras de cada Copa, e Liga Messa com a Copa de Captura que, de novo, não entendo porque que essa merda voltou, Copa de Captura é horrível, horrível, por que Niantic? Então assim, a Niantic dá dois passos pra, dá um passo pra frente e dá dois passos pra trás nessa distribuição de Copas, críticas altíssimas aqui em relação ao que eles fizeram. Dias de batalha, né, não vai ter nada de tipo, no sentido de ter, como é que eu vou dizer, algum Pokémon especial naquele dia, como teve da Vulp, esqueci tudo mais, é basicamente dia 25 de março, sábado, vai ter aí dia de batalhas, que é basicamente ao invés de vocês terem 5 sets, vocês tem 20 sets, ou seja, 100 partidas naquele dia, e dá pra conseguir o item do avatar lá, caso vocês não queiram jogar até o nível 20 pra conseguir o item básico do avatar, certo? E depois, no dia 14 de maio, num domingo, também vai ter esse, também vai ter isso, vai ter o dia de batalha, junto com uma pesquisa temporária paga, que vai conceder poeira estelar, e estará disponível por 1 dólar, ou valor equivalente, deve ser, deve chegar aqui, deve ser naquele valorzinho básico de 1,90, sei lá, alguma coisa assim, certo? Que basicamente, é, não sei o que esperar, a gente vai ter que esperar acontecer pra ver se isso aqui vai valer a pena ou não, mas fiquem atentos, né? Vai ter os bônus aí de poeira estelar nos dias de batalha, que é 4 vezes de poeira estelar, e aqui as recompensas, né? Que a gente tem no Rank 1, o Dragonair, no 6, a Mariane, no 2.000, né? Que é basicamente quando vocês chegam no Ace, o Axel, quando chega nos 2.500, que é o veterano, o Noibat, quando chega no Expert, o Gumi, e o Picalibre, né? Dos 3.000, que é o foco de todo mundo, principalmente a versão brilhante, né? O que pensar de tudo isso? Mé, não tem muito o que dizer, obviamente é legal alguns desses pokémons, mas de novo, como eles não vêm com IVs pra PVP, em geral eles não têm tanto uso, né? Claro que no dia de batalhas, que vem com IVs aleatórios, pode ser algum uso. Além daqueles pokémons, vamos ter acesso aí, Poliwag, Polita, Electabuzz, Wingo, Meditite, Skarmory, Afrilis de sempre, Onix, Leak Tank, Lapras, que é legal o retorno, Lapras, Lapras é um pokémon bacana de se ter pra conseguir, principalmente pra questões de XL, né? Já que a melhor Lapras hoje em dia é XL, Dratine, Mariane, Snorlax, que é legal também pra questões de XL, Sneasel, Skrag, o pokémon que tiver nas redes, né? Axio, Noibat e Gumi. Então, nada de mais, nada de menos, são recompensas boas, tá? Não dá pra reclamar dos pokémons que vêm, em geral eles são decentes de alguma forma ou de outro, tá? Passe de pesquisa temporária da Liga de Batalha é Gol, para os nossos competidores mais dedicados, um passe, né? Então é basicamente aquele que com 500 vitórias, vocês vão na vitória de 400, ganha o TM Elite, rápido, e com 500, ganha o TM Elite carregado, basicamente, pra forçar vocês a jogarem e chegarem nas 500 vitórias, né? É interessante, o TM Elite sempre é legal, né? Principalmente de graça, mas enfim, é um chatinho pra algumas pessoas que não querem estar jogando todos os dias, né? Enfim, já sobre o, as recompensas de roupa, né? E coisa, no Ace vocês vão receber a camisa inspirada no Palmer, no Veterano também, sapatos do Palmer, no Expert vai ter as calças do Palmer e no Legend vão receber a pose dele. Tão organizados que nem botaram isso aqui no anúncio, tá? A gente não tem como eu mostrar pra vocês visualmente como é que é. Então, pras regras das copas que a gente vai ter, Copa Fantasia, que já vai sair vídeo amanhã, é basicamente pokémus tipo Dragão, Aço e Fada no 2.500, sem Stungalar, sem Cobalho. Parece interessante, vou ver na prática, então logo eu monte times e obviamente faça um vídeo sobre. Devo começar jogando essa copa, tá? Nas lives, quem quiser colar, porque é diferente. Eu gosto do diferente, isso aqui pra mim é positivo, a única coisa que é não positivo disso é o fato de que isso aqui vai estar rolando no começo da temporada junto com a Grande Liga. Eu acho que isso aqui tinha que ser junto com a Ultra pra fazer um pouco mais de sentido, de lógica, coesão, né? Digamos assim. Copa da Cor, que é basicamente pokémus do tipo fogo, água, planta e elétrico. Tão logo a gente tenha um ranqueamento, melhor, a gente traz aí informações de time, mas também, de novo, sempre acho positivo a gente ter copas diferentes com temáticas diferentes. Mesmo que depois, olha, três dias cansou a copa, pelo menos é diferente, entendeu? Não é a mesma coisa, principalmente que as mudanças que a gente tem nessa temporada vão fazer com que o meta da Grande Liga continue a mesma bosta. Então, é isso, certo? Copa Montanha, por exemplo, tipo gelo, terraça e pedra e aço vão ser permitidos, o Swampert está banido. Interessante, inclusive, esse aspecto de que eles estão começando a banir certos pokémons em algumas copas pra deixar as copas mais balanceadas. Isso é interessante, mostra que pelo menos algum tipo de trabalho está tendo pra montar essas copas. Só está faltando alguém organizar direito o calendário, né? Se quiserem, me contratem, né? Porque por R$10,00 eu faço melhor que vocês. Enfim, Copa Primavera da Grande Liga, que é água, planta e fada vão ser permitidos. A gente vai ter o banimento da Toxapex, né? Copa Raio de Sol, que acho que foi uma copa bem legal quando teve. Normal, fogo, planta e terrestre. Banir o Charizard. Interessante, o Charizard ficou bem presente depois do buff dele. Então é bem legal a gente ver que ele vai estar um pouco sumido, entre aspas, nessa copa, já que ele vai estar banido. Então eles olharam isso. Copa Psíquica, que a gente já teve antes, está voltando. Pokémon do tipo Psíquico não são permitidos. Aqui está traduzido errado. É só Pokémon do tipo Psíquico e aí o Mew está banido. Já fiz vídeo sobre, trouxe time que dava pra usar na época. Vamos trazer, obviamente, novos times pra deixar vocês a par. Copinha, Pokémon que tenham menos de 500 de CP, né? E são Pokémon que podem evoluir, mas não evoluíram. No sentido, Charmander, Bulbasauro, Squirtle são sempre os exemplos. Qualquer um, ele pode evoluir, então ele tem uma evolução, mas ele não está evoluindo. Então, Charmellion, War Turtle e Ivysauro não pode. Por quê? Porque eles já estão evoluídos. Por mais que eles ainda possam evoluir, eles já evoluíram alguma vez, certo? É a regra básica, certo? Copa da Evolução, que é apenas Pokémon no seu segundo estágio. Essa é a melhor forma de simplificar. Então, qualquer Pokémon que esteja no seu segundo estágio. Então, não pode ser um Pokémon que evolua uma única vez, tá? Não é assim. É Pokémon que possa evoluir e esteja evoluído. Então, daí entra a Ivysauro, War Turtle, Charmellion, Vigorote, Dusclops, todo Pokémon que pode evoluir e que está evoluído, certo? Tem que ter esses dois detalhes. Copa Climática da Outra Liga, que a gente teve agora nessa última leva, que foi, inclusive, onde eu peguei o Legend, que é Fogo, Água, Gelo e Pedra, certo? A gente já teve essa Copa, vou trazer de novo vídeo a respeito com times mais atualizados, mas deve se manter mais ou menos a mesma coisa, já que não tivemos grandes mudanças. A grande mudança vai ser em relação ao Gellicent, isso vai ter algum impacto em algumas Copas, só não na Grande Liga Aberta, certo? Copa Elemental, que a gente vai ter Fogo, Água e Planta, mas essa aqui é nos 1500, acho que isso é bem interessante, existia a Copinha Elemental, a galera vai lembrar, aí teve a Copinha Elemental Remix, onde eles baniram alguns pokémons, agora a gente vai ter a Copa Elemental nos 1500, acho que vai ser interessante, de novo, Copa Nova sempre é legal. E Copa da Captura edição Rising Heroes, os heróis que se levantam, só está faltando esses heróis dentro da Niantic, mas enfim, que é nos 1500, somente pokémons capturados durante a temporada do Rising Heroes podem ser usados, pokémons míticos não poderão participar, porque já que a galera está fazendo a missão do Girat, o Girat seria capturado agora durante esse período, eles não vão permitir a utilização do Girat, obviamente qualquer outro mítico que por algum acaso vocês não tenham capturado ainda. Atualizações de golpes, é literalmente esses cinco golpes, tá gente? Explode vai prender o Rajada Explosiva, que é aquele golpe que o Neuvern aprendeu no dia da comunidade, que é um golpe, ele é um golpe bom e ruim, ele é um golpe danudo, mas ele custa muito caro para chegar nele, então Explode não vai usar, porque Explode só tem rápidos ruins, Flygon não vai usar, porque o Flygon é muito frágil, vocês não vão estar usando um golpe desse tipo, como também é um pouco relativamente frágil, vocês não vão usar o Rajada Explosiva, então inútil esses três primeiros. Resumo, o Imzikot vai prender o Vento de Fada, que vai ser legal para o Imzikot, a Imzikot vai aparecer em alguns metas a partir de agora, tem que começar a cogitar a ideia dela, não sei o quanto que vai virar meta numa grande liga aberta, mas vai ter gente testando no começo, eu pretendo inclusive testar com o Vento de Fada, é uma adição super interessante para ela, o problema é isso, a gente vai ter resumido isso e Jellicent com o Surfar, foram as duas adições, acabou, acabou gente, não tem mais nada, não tem uma mudança de golpe, não tem outros golpes interessantes sendo adicionados para Pokémon que necessitam, a Nantique cagou para a questão de que o meta está ruim, o meta está ruim, ai mas eu peguei Legend com o Team X, ai porque me acertei que não sei o que, não importa se está dando certo gente, uma coisa é algo estar dando certo, outra coisa é estar bem feito, não está bom o meta, o meta hoje em dia está bem chato de jogar no contexto geral, eu escuto isso de muita gente e o potencial de você ter uma mudança era aqui, com mudanças de golpes, que nem sempre precisam ser tipo, nossa fazer um bicho ser super meta, só ele poder quebrar um pouco o meta já o suficiente e a Nantique cagou para isso, e ela tinha informações de que o meta estava ruim, tem gente que trabalha diretamente com a comunidade e trabalha diretamente com a Nantique que passou as informações, passou relatórios sobre como estava o meta e a Nantique cagou, e não tem nada a ver inclusive com o campeonato mundial de Pokémon GO que rola só em agosto, então eles poderiam ter mudado agora o meta e mantido um meta estável depois, para a mudança que vai rolar daqui a 3 meses, enfim, então essa é a nossa avaliação final dessa temporada, tentem aproveitar ao máximo, obviamente a gente vai estar trazendo conteúdo, tentando ajudar vocês a chegar nas metas de vocês, seja o Legend, seja o Expert, seja o Veterano, seja o Ace, seja só melhor a jogabilidade, isso a gente vai continuar aqui, esse é o foco do canal, pelo menos nos próximos meses, mas já deixo aqui registrado, se continuar assim, Pokémon GO, obviamente o meu conteúdo não tem para onde crescer, vocês já estão vendo outros criadores de conteúdo de PVP saindo do PVP, ou pelo menos reduzindo o conteúdo de PVP, e a tendência é que o canal aqui também vai acabar acontecendo isso, porque não adianta eu continuar fazendo conteúdo para algo que tem tirado o interesse dos jogadores, tem diminuído o número de jogadores, isso afeta o meu canal, isso afeta diretamente a minha vida, então eu também não vou ficar me matando pela Niantic, se a Niantic não consegue reconhecer o quanto essa comunidade faz por ela, certo? Então é basicamente isso, gente, podem esperar, obviamente, o Wimsicott e Jellicent aparecendo nas suas copas temáticas, principalmente com esses golpes novos, não é uma grande mudança, não é algo assim, nossa, a Wimsicott foi de inutilizável para usável, não, ela foi de tipo, era usável para mais usável, eu acho que o vento de fada ajuda ela mais do que piora, acho que deixa melhor, inclusive tem algumas simulações aí de alguns pokémons que a Wimsicott vai ir muito bem, e Jellicent e o Surfar vai ser muito importante, principalmente para a Ultra, não para a Grande Liga, porque na Ultra, muitas vezes vocês rodam ela com o Jato de Bolhas para ela ganhar consistentemente de Stun, por exemplo, só que é tipo, é lento, aquela morte lenta, é sofrida, com o Surfar vai garantir melhor algumas matchups como é o caso do Stun, certo? Então, e obviamente vai deixá-la um pouco mais forte contra alguns pokémons que em teoria paravam ela, como tipo um Pidiot, uma Noctal da vida, deixa um pouco mais brigável Obstagum, Scraft, isso ajuda, porque Raio Congelante não era exatamente um bom golpe para isso, o Surfar ajuda a Jellicent nesse sentido, mas não é, mudo meta, porque hoje o meta gira em torno de Noctal, Trevenant e Lanturn, que é basicamente Noctal ganha de Trevenant e Trevenant ganha de Lanturn e Lanturn ganha de Noctal, é o trio que a gente chama de pedra, papel e tesoura, a Jellicent perde para os três, então eles basicamente boostaram o pokémon que perde para os três, o Wimsicott é a mesma lógica, é um pokémon que ganha de dois dos três, desculpa, perde de dois para os três, ele perde para o Trevenant, perde para o Noctal, mas consegue brigar com, consegue ganhar no caso do Lanturn, então eles não fizeram uma mudança que tira esse aspecto de pedra, papel e tesoura da nossa grande liga, certo? Acho que até falei mais do que eu deveria no final, gente, vocês gostaram, querem continuar acompanhando o meu conteúdo, já sabe, curte o vídeo, importante, deixa a hashtag lá embaixo, hashtag temporada nova, por favorzinho, tá? É dois minutinhos, é dois segundos, gente, hashtag temporada nova, pá, enter, não precisa nem ler quem mais escreveu, só botar lá, certo? E, claro, manda para mim que esteja interessado, deixa qualquer outro comentário que vocês acharem interessante, mas vejo vocês na virada de liga, quando mudar a temporada, estarei ao vivo, aqui no YouTube, também na Twitch, quem acompanha, estejam convidados aí para a gente se divertir juntos, e, claro, muito boa sorte na nova temporada, um abraço aí para vocês.